...em Espinho, um dos sítios escolhidos para a apresentação desta obra... Na passada quinta-feira, 3 de novembro, foi apresentado o livro Percursos com Sentido, na sala António Gai do Centro Multimeios de Espinho. O público presente quis ouvir na primeira pessoa alguns dos intervenientes que deixaram o seu testemunho de vida no livro, tais como Ana Pires, Sobrinho Simões, Nuno Delgado e o Bispo Januário Turgal Ferreira. O evento começou com um momento musical, proporcionado por jovens da Escola Profissional de Música de Espinho, seguido da intervenção da vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz e do professor Afonso Pinhão. São histórias fantásticas de pessoas inconformadas que ousaram aventurar-se para fora da zona de conforto, transformando os desafios e as dificuldades que se impuseram no maior ato de nobreza humana, a aprendizagem. Seguiu-se, depois, a conversa com Ana Pires, Sobrinho Simões, Nuno Delgado e o Bispo Januário Turgal Ferreira, moderada pelo apresentador da RTP, Mário Augusto. Esta noite de partilha de conhecimentos e experiências foi encerrada pelo presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis. Retiro a importância de nos levantarmos todos os dias com a mesma paixão de podermos fazer o que gostamos. Fui tirando aqui algumas notas do que foi dizendo. Eu também tenho essa sorte. Isto é importante porque, quando nós temos a sorte de fazer aquilo que gostamos, não estamos a trabalhar, estamos apenas a fazer o que gostamos. Este, de facto, foi inspirador, a paixão, como descreveu a sua profissão. Este livro, Percursos com Sentido, foi organizado por Alberto Rocha, Emílio Ferreira, Jorge Bento e Leandro da Silva Almeida e editado pela ANEIS, Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação. O livro aborda outros nomes conhecidos, num total de 15, como Felipe Pinto Ribeiro, Francisca Van Dunen, Fernanda Ribeiro e Rui Nabeiro.